O capítulo de número 7, Isaías, contém a profecia daquilo que nós já lemos aqui hoje no Evangelho de Lucas e no Evangelho de Mateus, a concretização da promessa de Deus, do nascimento do Emmanuel, do Deus conosco, está nessa porção das escrituras, nessa proferia que foi proferida cerca de 700 anos antes do nascimento do Filho Eterno de Deus. E eu quero que você, com a sua Bíblia aberta, me acompanhe na leitura do versículo de número 1, até o versículo de número 16, que diz assim, sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que resim rei da Síria e peca filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém para pelejarem contra ela, porém não prevaleceram contra ela, deu-se aviso a casa de Davi, a Síria está aliada com Efraim, então ficou agitado, preste atenção nisso, ficou agitado o coração do rei Acás e o coração do seu povo como se agitam as árvores do bosque com o vento, disse o Senhor a Isaías, agora sai tu com teu filho, que se chama Um Resto Volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe, acautela-te e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração por causa destes dois tocos de titições fumegantes, por causa do ardor da ira de Resim e da Síria e do filho de Remalias, porque a Síria resolveu fazer-te mal, bem como Efraim e o filho de Remalias, dizendo, subamos contra Judá e amedrontemo-lo e o conquistemos para nós e façamos reinar no meio deles o filho de Tabeal, Tabeal, assim diz o Senhor Deus, isso não subsistirá nem tampouco acontecerá, mas a capital da Síria será Damasco e o cabeça de Damasco Resim e dentro de 65 anos Efraim será destruído e deixará de ser povo, entretanto a capital de Efraim será Samaria e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias, se não o credes, certamente não permanecereis, e continuou o Senhor a falar com acaz dizendo, pede ao Senhor teu Deus um sinal, que seja embaixo, nas profundezas ou em cima, nas alturas, acaz porém disse, não o pedirei, nem tentarei ao Senhor, então disse o profeta, ouvi agora ó casa de Davi, acaso não basta, não vos basta fadigardes os homens, mas ainda fatigais também ao Senhor ou ao meu Deus? Portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal, eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho e lhe chamará Emmanuel, ele comerá manteiga e mel quando souber desprezar o mal e escolher o bem. Na verdade, antes que este menino saiba desprezar o mal e escolher o bem, será desamparada a terra, ante cujos dois reis tu tremes de medo. Deus vela pelo pacto, é o tema da nossa mensagem nessa noite. Deus vela pelo pacto. Meus irmãos, a doutrina do pacto, ou a doutrina da aliança de Deus com o seu povo, neste livro, e de modo especial, neste capítulo, é algo muitíssimo especial e que nós devemos olhar com atenção para esse aspecto, Deus vela pelo pacto. E por que isso, irmãos? Porque na história do povo de Deus e na história da redenção, muitas conspirações surgiram contra o pacto, contra aquilo que Deus prometeu, contra aquilo que Deus falou. Deus, depois que o pecado entrou no mundo, antes Deus havia feito com os nossos primeiros pais, o pacto de obras, que nós chamamos que está condensado no capítulo 2, do livro do Gênesis, no versículo de número 15 ao versículo de número 17. O pacto de obras era aquela relação que Deus tomou, Deus teve a iniciativa de se relacionar com os nossos primeiros pais. E isso demandava uma obediência absoluta dos nossos pais. Enquanto eles fossem fiéis, fossem obedientes ao pacto, eles iriam usufruir perenemente da comunhão e da vivência com o Senhor nosso Deus. Caso eles pecassem, eles iriam colher como resultado disso, a morte. Eles foram tentados e eles sucumbiram, pecaram contra Deus e, portanto, tendo eles pecado contra Deus dentro dessa relação, Deus firmou um pacto chamado pacto de graça. No pacto de obras, os nossos pais precisavam obedecer de modo irrestrito, absoluto, não conseguiram. No pacto de obras, agora a promessa é, vocês precisam crer, para que vocês usufruam da comunhão com Deus. Porque nessa relação, o nosso representante é quem obedeceu de modo absoluto em nosso lugar, Jesus Cristo, Emmanuel. Tendo em vista esta verdade do pacto, a partir disso, o tempo todo na história, há uma conspiração, uma ação maligna, que ora, ele incita pessoas, ora, ele incita nações e povos, para que conspirem contra aquilo que Deus falou, numa tentativa de ofuscar, de impedir a concretização do que Deus havia falado. A Bíblia diz que a situação se tornou tão caótica, que houve um momento, no período da geração de Noé, que o povo estava mergulhado em densas trevas, praticando toda sorte de males, praticando violência, vivendo de modo alheio à vontade de Deus e distante de Deus. E dentro daquele contexto, uma conspiração maligna, pecaminosa. Deus olha para aquele cenário, Deus decide punir a humanidade, mas Deus tem um pacto de graça, e porque Deus tem um pacto de graça, Deus resolve poupar Noé e a sua família, e com isso, o pacto está mantido. Mais tarde, Deus chama um homem de Ur dos Galdeus, um homem que estava envolvido na idolatria, chamado Abraão, e com ele Deus ratifica este pacto, e isso vai sendo ampliado. Deus o faz, Deus ratifica Isaac, Deus ratifica Jacó, esta mesma verdade pactual. Os patriarcas, filhos de Jacó, são levados para o Egito, pela mão da providência, pela soberania de Deus. Eles ficam no Egito, por mais de 400 anos, e ali no Egito, há uma conspiração, contra o pacto de Deus. O povo de Deus é humilhado, o povo de Deus é escravizado, os egípcios, na pessoa de Faraó, querem exterminar o povo de Deus, impedir que o povo de Deus cresça. Mas Deus protege o seu povo, Deus guarda o seu povo, a promessa está de pé. Ninguém pode impedir Deus de concretizar o seu plano. Deus tira o seu povo, leva o seu povo para a terra prometida, cumpre aquilo que prometeu aos patriarcas, e agora a conspiração não surge de fora, a conspiração surge dentro do próprio povo de Deus. Porque chega um tempo, que o povo de Deus começa a olhar para a vida das nações vizinhas de Israel, e o povo então olhando para aquele estilo de vida, percebendo que os pagãos têm um rei, o povo rejeita o governo de Deus, e pede para si um rei, imitando e desejando viver-se como aqueles que não conheciam a Deus. E então o povo escolhe Esaú, da tribo de Benjamim, há uma conspiração, e o povo entra em colapso, porque andar segundo ou na contramão daquilo que Deus estabeleceu, é militar ou é lutar contra Deus. As coisas ocorrem, e às vezes o povo de Deus não compreende, às vezes o povo de Deus não responde de modo adequado a promessa de Deus, mas Deus continua fiel, Deus continua velando por aquilo que falou. Prova disso, preste atenção nisso, prova disso, é que quando nós lemos a genealogia de Jesus Cristo, conforme o registro de Mateus, nós vemos a descrição daqueles homens, alguns que nós aprendemos a olhar do lado que revela o aspecto das virtudes positivas deles, e nós ficamos maravilhados, mas eles estão ali, não para destacar as virtudes que eles tinham, eles estão ali para constatar que nesse fio dourado da aliança de Deus, apesar das fraquezas deles, apesar da incredulidade deles, apesar dos pecados deles, Deus enviou Jesus, mesmo quando eles titubearam, mesmo quando eles duvidaram, mesmo quando eles se afastaram de Deus, Mateus vem para mostrar que Jesus veio, que aquele que foi prometido nasceu, apesar e a despeito de quem foram aquelas pessoas, Deus vela pelo pacto, Deus cumpre o que falou, nós podemos descansar em Deus, mas aqui meus irmãos, nesse texto que nós lemos, nós vemos novamente, e agora num momento bastante específico, esta conspiração, que se dá agora, tanto tendo um aspecto como um aspecto de fora, como um aspecto de dentro, por quê? Porque você tem uma nação, a Síria, conduzida pelo seu rei, que tem efetuado muitas conquistas por volta do ano 734, antes de Cristo, e este homem, portanto, ele acaba vencendo, e por medo, as dez tribos, considerado o reino do norte, se rende e faz uma coligação, uma aliança com o rei da Síria. E em que pastor, então, repousa a conspiração? A conspiração repousa, porque das tribos de Israel, há uma que é como que o recepiente abrigador para a concretização do pacto, que é a tribo de Judá. Quando Jacó estava para morrer, Jacó disse, chamou os seus filhos, e disse profeticamente que Judá, de Judá, nasceria aquele que haveria de fazer com que os seus irmãos se curvassem, os seus irmãos iriam louvá-lo, as nações iriam reconhecer o seu poder. Então, há uma promessa que é feita à tribo de Judá, a tribo de Judá seria esse recipiente para a concretização da promessa de Deus. E nessa parceria, portanto, da Síria com Efraim, representando o reino do norte, nessa coligação, eles tramam atacar Judá, destruir Judá, colocar no trono de Judá um governo ímpio para reinar. Acais, portanto, ele está, meus irmãos, apavorado, ele está assombrado diante dessa situação, porque ele percebe a sua fragilidade, e dentro dessa situação, ele é tentado também, em seu coração, a se render, e a fazer uma parceria também, com o ímpio, com o tirano, que não teme a Deus, como Efraim já tinha feito. E é nesse contexto que Deus entra em cena, é nesse contexto que Deus usa o profeta, para dizer que isso não acontecerá. que Deus é quem está no comando, que embora as coisas amedrontam aqueles que representam o pacto, Deus está no controle de modo absoluto. E é pensando nisso, que Deus vela pelo pacto, que eu quero repartir com você, três verdades, de modo breve, brevíssimo, aqui nessa noite. A primeira é a seguinte, versículo 1 ao versículo 2, a ameaça do homem causa medo. A palavra de Deus, segunda coisa, a palavra de Deus traz paz. E aquilo que o homem não quer, terceiro, Deus faz. Então vamos ao texto. A palavra do homem, causa medo. Sucedeu nos dias de Acás, filho de Jotão, filho de Uzias, rei de Judá, que Rezim, rei da Assíria, Ipeca, filho de Remalias, rei de Israel, subiram a Jerusalém, para pelejarem contra ela, porém, não prevaleceram contra ela. Deus se avisa a casa de Davi, a Assíria está aliada com Efraim, então, preste atenção nisso, ficou agitado o coração de Acás e o coração do seu povo, como se agitam as árvores do bosque com vento. A fala da coligação da aliança, adentra o palácio de Judá. O eco da voz penetra os ouvidos do rei e todo o povo de Judá também tem a informação de que essa coligação ameaça o governo de Judá. Há uma conspiração, há uma empreitada para que o reino de Judá seja vencido, seja destruído e ocupe o lugar do reino de Judá, um rei pagão. Quando ele escuta essas verdades que o texto diz, Deus se avisa a casa de Davi. E esse conceito Davi aqui, não é uma casualidade, irmãos, o conceito Davi aqui, é para representar esse aspecto pactual de aliança. Porque dentro desse aspecto da aliança, você deve se lembrar que dentro da tribo de Judá, uma família foi escolhida, a família de Gessé, e dentro da família de Gessé, um homem específico foi escolhido, Davi. E a Davi foi feita a promessa que dele, nasceria aquele cujo reino é eterno e não tem fim. E agora, Acais que representa a aliança dentro do governo e do trono de Davi, ele escuta sobre esta possibilidade de invasão da Síria, e o que é pior, juntamente com seus irmãos, juntamente com seus parentes. O coração dele, diz o texto, então ficou agitado o coração de Acais e o coração de seu povo, como se agitam as árvores do bosque com o vento. Este homem está assaltado pelo medo, este homem está assaltado pelo receio de que ele será vencido, de que possa ser morto, juntamente com seus liderados. E não só ele tem medo, não só ele está assombrado, mas também os liderados estão igualmente assombrados. Estão atônitos. Estão em pânico. O perigo é iminente. O perigo está às portas. O pavor ultrapassa as muralhas do castelo, e adentram e vencem a proteção do coração dele, de modo que a linguagem do profeta Isaías, ele usa essa linguagem do contexto natural, de uma tempestade que faz com que as árvores balançam para lá e para cá. É desta forma que é descrita a instabilidade emocional do rei e dos seus liderados. Eles estão agitados. Eles estão inquietos. Meus irmãos, às vezes há coisas que nós ouvimos, que nós ficamos assolados pelo medo. Enquanto nós não sabemos, enquanto o eco da voz, enquanto as notícias não chegam até os nossos ouvidos, nós seguimos o curso da nossa vida, mas num determinado momento que a voz chega, que as informações aparecem, nós ficamos amedrontados muitas vezes. Às vezes é um pai de família, que chega na empresa, e o chefe manda ele passar no departamento pessoal. Medo. Às vezes é uma ida para uma consulta rotineira no médico, e o médico pede uma bateria de exames e vem um diagnóstico que amedronta medo. Nosso coração se agita, nossas pernas tremem, um calafrio. Às vezes, é o marido que recebe a notícia da mulher, quando a mulher diz, não dá mais, não dá mais, não aguento mais, eu quero separação, eu quero divórcio, medo, agitação. Às vezes é a notícia, que chega para um pai, cujos filhos cresceram na igreja, e de repente os filhos enveredaram por um caminho tortuoso, de trevas, de envolvimento com drogas, com tantas coisas ilícitas e pecaminosas, e essas coisas chegam, e o nosso coração se agita. Medo. E nessas horas, meus irmãos, em que muitas coisas ameaçam, em que muitas conspirações surgem, só há uma voz que pode aquietar o nosso coração. só há um eco que pode fazer com que o nosso coração se aquiete, para que aprendamos a descansar nele. se por um lado, a voz do homem, causa medo, por outro lado, a palavra de Deus traz paz. Versículo 3, até o versículo 8, dentro desse contexto, em que o rei está amedrontado, por conta dessa conspiração, Isaías, instrumento de Deus, é levantado para, aquietar o coração deste homem, trazer uma palavra de consolo, para que a sua alma repouse, no Senhor nosso Deus. E Deus diz a Isaías, agora sai tu, com teu filho que se chama, um resto volverá, ao encontro de Acás, que está na outra extremidade, do aqueduto do açude superior, junto ao caminho do campo do lavadeiro, e diz-lhe, vamos juntos? Vamos juntos? Acautela-te, e aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração, por causa destes dois, tocos de tições fomegantes, por causa do ardor da ira de Rezim, e da Assíria, e do filho de Remalias. Como é que estava o coração dele? Com mais árvores, jogadas de um lado para o outro, pela fúria do vento. Este homem precisa de paz, este homem está com o coração, ansioso, este homem está sendo tentado, a tirar sua confiança em Deus, e colocar a sua confiança, naquilo que é visível, naquilo que é palpável, e ele é tentado, a fazer uma coligação, tal como Efraim fez. E se ele o fizesse, ele estaria cedendo o trono de Davi, para que um pagão, se assentasse num lugar, que não era devido, que não era legítimo. Mas Deus, que embora tenha o seu compromisso, com aquilo que falou, que contempla todo o seu povo na história, os de ontem, os de hoje, e aqueles que ainda serão alcançados, Deus também se importa, meus irmãos, prestem atenção nisso, Deus se importa com o indivíduo, de modo particular. Deus se importa com aqueles, que são seus, e que enfrentam as suas turbulências, e que portanto, Deus quer trazer, quietude a alma, e o coração. Acautela-te, aquieta-te, não temas, nem se desanime o teu coração. Descanse. É difícil olhar, é verdade, olhar para a situação, para aquilo que conspira, e amedronta, e descansar, e dormir sossegadamente, mas Deus está falando, é necessário. Quem cuida de você, sou eu. Quem pode dar descanso a tua alma, sou eu, mais ninguém. A voz do homem, causa inquietude, a voz do homem, causa medo, volte-se para mim, disponha os teus ouvidos, para ouvir, o que digo a você agora. O que que te apavora? São esses dois líderes? Essa frente que, tem esse parentesco com você, Efraim, e o rei da Síria, são esses dois? Deus então, usa uma figura, esses dois tocos, de tições, fomegantes? Será que eles, são parte para mim? Vocês acham, que eles podem me resistir? Descansa, Acaz, Acaz. Talvez você, veio aqui, e tenha enfrentado, situações difíceis. Talvez você, veio aqui, nessa noite, e o medo, te assola. Talvez você, veio aqui, e o eco, das vozes, que você tem recebido, e que tem alcançado, seus ouvidos, e que tem se alojado, no teu coração, tem te deixado, apavorado. Deus, nessa noite, nos diz, por meio da sua palavra, aquieta-te, tenha medo não, sossegue o teu coração, tira os teus olhos, das circunstâncias, coloque os teus ouvidos, à disposição, daquilo que lhe falo, e se renda, diante da minha palavra. Nesse contexto, irmãos, você vai perceber, que é nitidamente, a conspiração, contra, esse aspecto, que nós temos chamado aqui, de pacto, você pode perceber, no versículo 6, que diz assim, quando então, como que, reprisando a fala, dessas coligações, políticas, subamos contra Judá, é um outro conceito, para falar da aliança, amedrontemos-lo, e conquistemos para nós, e façamos reinar, no meio dele, o filho de Tabeal. Não é uma questão, que envolve, só o rei Acaso, não é uma questão, que envolve, só os filhos de Judá, é uma questão, que envolve, o nome de Deus, é uma questão, que envolve, a promessa de Deus, é a glória de Deus, que está em jogo, e quando está em jogo, Deus se encarrega, de cuidar, e fazer com que as coisas, sejam mantidas, tal, como ele planejou, que sejam. O nosso papel, é descansar, o nosso papel, é confiar, o nosso papel, é continuar, crendo no que Deus falou. De sorte que isso, é, é tão pujante, nesse texto, do versículo 3 até o 8, e ao 9, que quando você chega, no versículo de número 8, porque o desafio, aqui de Deus, para, para a casa, e para o povo, de Judá, é o aspecto, que envolve, a confiança, a condição, dentro desse contexto, para que ele, que é o representante, pactual, seja mantido, no trono, é continuar, crendo em Deus, tanto é assim, que quando você chega, no versículo 9, depois, de Deus, assegurar, que o trono de Judá, não vai cair, que o governo de Judá, será mantido intacto, Deus então, coloca uma condicional, para ele, para ele, que é representante do pacto, para a casa, diz assim, o versículo 9, entretanto, a capital de Efraim, será Samaria, e o cabeça de Samaria, o filho de Remalias, se, o não credes, certamente, não, permanecereis, se, por um lado, preste atenção nisso, se, por um lado, Deus promete, Deus assegura, que aquilo que ele planejou, que aquilo que ele prometeu, vai se concretizar, por outro lado, Deus lança a responsabilidade, naqueles que estão, numa relação pactual, você tem que crer, se você quer ver, o êxito disso, se você quer, em vida, contemplar, você tem que, continuar, crendo, você precisa, se aquietar, você precisa, descansar o teu coração, mas uma coisa, eu não retiro, você precisa, crer, porque se você, não crer, você será, vencido, você será, destruído, você é necessário, que você creia, é necessário, que você continue, crendo, e eu finalizo, caminho para finalizar, destacando, o que o homem não quer, Deus faz, porque quando nós chegamos, no versículo 10, a fala de Isaías, não terminou, e o que Isaías, quer trazer para a casa aqui, pela ordem de Deus, é que ele, está autorizado, por Deus, a pedir um sinal, como que, dando a legitimidade, do que Deus está falando, olha, não vai sucumbir, as coisas ficarão de pé, intactas, e se você quer uma prova, peça, e aí o texto diz assim, e continuou o senhor, a falar, com a casa, dizendo, pede ao senhor, teu Deus, um sinal, quer seja embaixo, nas profundezas, ou em cima, nas alturas, acaso, acaso, porém, disse, não o pedirei, nem tentarei, ao senhor, então disse o profeta, ouvi agora, ó caso de Davi, acaso, não vos basta, faticardes os homens, mas ainda, faticais também, ao meu Deus, irmãos, às vezes, preste atenção, no que eu vou te dizer, às vezes, tem crentes, que eles tomam uma decisão, e assim, você olha o primeiro momento, aquilo parece ser carregado de piedade, não vou fazer isso não, porque quando ele fala, que não vai pedir um sinal, para não tentar, o senhor nosso Deus, isso parece, parece uma piedade, parece um homem, crente, mas o que ele está fazendo aqui, ele não está evidenciando, confiança em Deus, e é como se Isaías, perdesse aqui, a paciência, como profeta de Deus, e fala, acaso, não vos basta, faticardes os homens, mas ainda, faticais também, ao meu Deus, como assim, Deus está pedindo para você, solicitar o sinal, e você vem com essa conversa, que parece ser, piedosa, parece ser movida, por uma crença, regada de temor, não, o que você revela, com essa postura, é falta de confiança em Deus, mas já que você não quer, já que você não deseja, Deus não está submisso, aquilo que você não deseja, Deus não se curva, diante da vontade do homem, se você não quer, Deus mesmo dará um sinal, de que o pacto será mantido, e quer saber, como que é a linguagem então, de que o pacto está de pé, de que mesmo você, com a sua falta de confiança, a coisa não ruirá, e o sinal é o seguinte, portanto o Senhor mesmo, você não pede, porque você não confia, mas o Senhor mesmo, os dará um sinal, e qual é o sinal? Eis que a virgem conceberá, e dará a luz um filho, e lhe chamará, Emmanuel, a sua falta de confiança, a cais, você vai morrer, por conta disso, o reino de Judá, vai sofrer as consequências, historicamente, mas o Deus que falou, lá no jardim, com os nossos pais, da mulher vai nascer, aquele que vai esmagar, a cabeça da serpente, eu mesmo, já que você não pede o sinal, eu mesmo me encarrego, de dar o sinal, vai nascer da mulher, e tem uma, para que você perceba, que não há, interferência, que não há, participação humana, o menino vai nascer, de uma virgem, não precisarei, da cooperação humana, para fazer com que os meus planos, se incocretizem, se realizem, na história, e com quanto o meu povo, terá que enfrentar, situações difíceis, porque se você, for para o versículo 17, você vai perceber, que o enredo, dessa profecia, mostra que o povo, será penalizado, por conta da falta de fé, por conta da falta, de confiança, a Síria, vai, atacar o povo, mas Deus, faz com que o povo, olhe lá para o futuro, lá para diante, se o presente, pode ser marcado, por uma situação difícil, se o presente, pode ser marcado, por uma crise aguda, eu quero que vocês, saibam, que haverá um tempo, que a virgem, vai conceber, que a virgem, dará luz, a um filho, e o seu nome, será, Emmanuel, Deus conosco, e nós já vimos, isso aqui hoje, meus irmãos, que, sucedeu-se, tal, como o profeta, profetizou, na plenitude dos tempos, ou na plenitude do tempo, como a linguagem de Paulo, nasceu o filho de Deus, nasceu de mulher, nasceu sob a lei, para resgatar, aqueles que estavam, sob da lei, sob a lei, para nos fazer, filhos de Deus, com o propósito, de levar o povo de Deus, do seu pecado, você não pede a caça, você não tem fé, para pedir, mas o Senhor Deus, se encarregará, de fazer com que essas coisas, se cumpra, mesmo que você deseje, mesmo que você não deseje, melhor dizendo, mesmo que você, não tenha fé, é o suficiente, acerca dessas verdades, quem vela pelo pacto, quem vela pela promessa, quem vela pela aliança, é Deus, é por isso mesmo, que fiz a menção aqui, da genealogia, de Jesus Cristo, porque lá na genealogia, encontra-se a caça, ele está lá, esse homem fraco, esse homem que, titubeou, esse homem, que não conseguiu, manter a sua confiança, de modo perene, no Senhor, mas isso, não impediu, o Senhor, de cumprir, o que havia falado, e o que havia, prometido, ele recusa, impedir, ao Senhor, nosso Deus, e a recusa, dele revela, a sua falta de confiança, e não, de piedade, mas eu preciso concluir, como disse, que seria, breve, e brevíssimo, concluo, dizendo o seguinte, que a história, do povo de Deus, está marcada, por muitas ameaças, 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 que são assustadoras, são inúmeras, são diversas, que chegam, de várias fontes, que nos amedrontam, nessa hora, nosso coração, fica acelerado, nós temos, taquicardia, nós temos, insônia, você já deve ter tido isso, o seu momento, de agitação, mas eu quero te dizer, a boa notícia, é que quando nós nos encontramos, no vale, que nos assusta, há uma voz, que vem de cima, para nos aquietar, há uma voz, que vem do alto, para nos acalmar, há uma voz, que vem do alto, para fazer com que, o nosso coração, aprenda, a se render, diante de Deus, o Senhor diz, não desanime, não tenha medo, aquiete, tome cautela, tenha toda a cautela, e descanse, o teu coração, nas promessas, de Deus, terceiro, é preciso entender, que está tão comprometido, com a sua verdade, que nada, nada, nem ninguém, pode impedi-lo, de concretizar o seu plano, o Emmanuel veio, o Deus conosco, que habita com o seu povo, veio, veio para a nossa redenção, veio para promover, a nossa reconciliação, veio para revelar, o grande amor, de Deus, ele nasceu, de uma virgem, para nos mostrar, que aquilo, que é impossível, aos homens, é possível, para Deus, o jovem rico, que perguntou a Jesus, o que devo fazer, para ser salvo, vocês sabiam, que existem duas formas, de ser salvo, não é heresia, não, existem duas formas, de ser salvo, uma, é aquela, que o Senhor Jesus, quando o jovem rico, perguntou, o que devo fazer, para ser salvo, você quer saber, o que você tem que fazer, com o seu esforço, guarde a lei, guarde a lei, perfeitamente, ame a Deus, de todo o teu coração, com toda a tua força, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento, e o teu próximo, como a ti mesmo, e então, você será salvo, quer ser salvo, do seu jeito, fazendo, cumprindo-se, com o seu esforço, com as obras, o jovem ficou triste, ainda, foi pedido a ele, que, vendesse a sua propriedade, e distribuísse aos pobres, os discípulos, perguntam ao Senhor Jesus, Senhor, se essa é a condição, então, Jesus disse, o impossível, o impossível, para os homens, é possível, para Deus, a outra forma, de ser salvo, e eu espero, que você, estribe a tua confiança, nessa, é ser salvo, pela graça, por meio da fé, o que você, não pode fazer, com o teu esforço, o que você, não pode conquistar, com as tuas obras, Deus, mandou Jesus, para que, pela fé, você fosse salvo, você pudesse, receber a salvação, é por isso, que nós cantamos, essas verdades, aqui nessa noite, é por isso, que nós lemos, as escrituras, aqui nessa noite, é por isso, que nós, pregamos essa palavra, para que você, aprenda, a descansar, e a confiar em Deus, e receber do Senhor, nosso Deus, eterna redenção, eu convido você, a ficar de pé, e a ficar de pé,